Rio de Janeiro, gosto de você Rio de Janeiro Rio, Rio de Janeiro, cortado por montanhas, mares, desespero Rio, Rio de Janeiro, cortado por montanhas, mares, desespero I love you, I love you, I love you I love you I love, I love, I love, I love you Rio de Janeiro, gosto de você Rio de Janeiro, gosto de você Rio de Janeiro, gosto de você Rio de Janeiro, Rio Rio de Janeiro, gosto de você